Hoje eu vou estar mostrando como que a gente pode definir o MTU da nossa rede LAN através do DHCP Server. A gente vai estar utilizando o DHCP Optimum número 26. Aqui nesse ambiente eu já tenho uma microtech que ela já está com o DHCP Server configurado, já está funcionando. Inclusive tem máquina aqui que já obtê o endereço IP. E eu vou fazer o teste em uma máquina virtual. Essa máquina é um Debian. Ela está virtualizada nesse notebook. Aqui pelo Hyper-V. E aí eu tenho o Airshark aqui que eu vou conseguir fazer a captura dos pacotes, da solicitação do DHCP. Então, primeiro, depois que você já estiver com o DHCP Server configurado, a gente vai vir em Options, em DHCP Server Options. Eu vou estar adicionando aqui uma nova opção. Eu defini o nome como Option 26. Valor 26. O código 26, né? E o valor a gente vai estar colocando em hexadecimal. Vou estar utilizando a calculadora do Windows para fazer essa conversão. Atualmente, essa VM está com o MTU de 1500, que é o padrão do Ethernet. Só para validar aqui, eu dou um IF.config na interface TH0. E aqui está o MTU de 1500. Eu vou colocar o MTU novo da minha rede, eu quero que seja no valor 1300. Então, na calculadora do Windows eu vou fazer a conversão. Coloco aqui 1300. E 1300 em hexadecimal é 514. Na microchic, a gente precisa indicar que esse valor é em hexadecimal. Então, a gente coloca o 0x. E aí, o 514. Um detalhe é que a microchic não aceita números ímpers aqui no valor. Na verdade, a quantidade é de caracteres ímpers. Então, aqui tem 3, eu vou colocar um 0, porque precisa estar em par. Então, tem 4 aqui. O 0 à esquerda não afeta o valor do hexadecimal. Ok. Em Network, eu vou indicar que eu quero essa opção dentro do meu DGCP. Então, eu venho aqui, marco o DGCP Optimal, já selecionou automaticamente. Dou OK. Não precisa, mas eu vou reiniciar o DGCP Server. Então, eu desabilito e habilito. E aqui na minha máquina virtual, eu vou solicitar novamente o IP pelo DHCP. Então, eu vou derrubar primeiramente a minha interface e depois eu vou subir ela. Então, eu vou usar aqui o if down dph0 para derrubar. E aqui ele mandou já um DHCP release na rede, né? Para liberar o IP que ele estava utilizando. Agora, eu vou dar um if up dph0. E ele já pegou novamente o mesmo IP. Agora, a gente dá um if config, dph0. E está aqui, ó. MTU de 1.300. Um detalhe, essa opção do MTU, o servidor DHCP, ele só vai responder, ele só vai enviar isso nos pacotes se o cliente solicitar. No Linux, ele solicita, ele envia dentro do request do DHCP, do Discover, né? Ele envia a opção 26. E aí, o servidor responde com a opção 26. No Windows, isso não funciona. Eu testei já, mas o Windows, ele não solicita para o servidor DHCP o valor do MTU. Assim, eu acredito que isso possa ser alterado, né? Via GPO, ou você é alterado assim mesmo via, na máquina local, via Regedit, ou algo do tipo. Mas eu não cheguei a fazer esse teste. Vamos mudar aqui, ó. A gente pode fazer uma outra opção também. Caso você tenha outras opções aqui do DHCP, você pode vir aqui, DHCP Optimus 7. E você cria meio que uma lista de opções. Vou colocar... Deixa 7.1 mesmo. Mas se eu tivesse mais options aqui, por exemplo, options do DMS, do Gateway, que geralmente a gente não configura aqui, né? A gente deixa diretamente aqui. Mas você pode criar uma lista aqui, ó. Deixa 7.1 mesmo. E aqui, ao invés de eu usar o DHCP Options, eu usaria o DHCP 7. Aí você tem tipo um template de options do DHCP. Também funciona. Então, eu posso desabilitar e habilitar. Eu só vou mudar aqui o valor, né? Vou colocar, sei lá, 1.200. Vou mudar o MT para 1.200. Ele vira 4B0. 4B0. Lembrando que tem que ser números pares, né? Você não pode deixar só os 3 aqui que ele vai dar erro. Vou reiniciar aqui o DHCP novamente. Pistdown, TH0. E FI é o TPH0. E FI é o TPH0. É, na verdade ele foi para 1.456. Será que eu errei o valor aqui? 5B0. Ah, eu errei aqui, ó. Na verdade era 4B0. 4B0. Aí, 1.200. Bom, beleza. É isso, pessoal. Bom, beleza.